Vamos de MotoGP agora, rapaz, que prova foi essa, né? Máquina que andou pegando fogo lá no autódromo de Goiânia, pega emocionante ali no final, roda a roda, não, vai vendo aí. Pegou fogo no autódromo. E não tô falando do calorão de mais de 40 graus, nem das disputas quentes na pista. Pegou fogo mesmo, a moto do piloto Samuel Silva, de Brasília. Ele teve problemas na largada e caiu na primeira curva. A equipe médica chegou rapidinho, o piloto não se machucou, mas a moto já era. Simplesmente a moto, ela perdeu o freio, né? E ela saiu de frente, no caso eu vim deitando ela, pra mim não bater de frente com o guarda-reio. Aí eu soltei ela, fora que ela escorregou e eu fui escorregando atrás dela. Aí foi quando começou o princípio de incêndio. São fatos de corrida, né? Tudo acontece, como tem batida, um roda, o outro bate, né? Isso faz parte do evento. Chegou em cima da hora pra tentar apagar. É um acidente de corrida. Ao todo foram sete corridas na quinta e penúltima etapa do Goiás MotoGP. Depois que o incêndio foi controlado, teve uma nova largada das mil cilindradas, a principal categoria. E o duelo que já era esperado... A adrenalina tá a mil por hora, então assim, mas a concentração tá em cima. E eu quero partir pra cima, a gente vai largar aí na pole e brigar pelo campeonato, porque eu tô ressuscitando lá de trás. Alessandro Andrade, líder do campeonato, largou em quinto e logo assumiu a ponta. Fez a volta mais rápida. Mas o vice-líder da temporada, Cairo Rangel, chegou junto. Literalmente. Os dois cruzaram juntinhos a linha de chegada. Você vê que o negócio aqui é tenso, viu? Aqui é onde separa os ombros dos meninos aqui. Agora estão decidindo quem chegou em primeiro. Se foi ele, se foi ele. É uma disputa que não dá pra gente decidir, passar uma diferença, eu acredito, de diâmetro do pneu, da moto. Vitória de Alessandro Andrade. Vitória de Alessandro Andrade.